Muita gente tem vindo me perguntar se pode engravidar mesmo com coito interrompido. O que é coito interrompido, Denise? Então, eu sei que a maioria de vocês sabem, mas há de alguém não saber o que é coito interrompido, vamos explicar. Quando você tem relação sexual, você não quer fazer uso, ou você não pode fazer uso de contraceptivos rurais, que é o anticoncepcional, que você não quer fazer uso de dil, ou se é uma situação que você se vê que você esqueceu ou alguma coisa aconteceu, não tem camisinha, blá blá blá, você pode apelar para o coito interrompido, que é o homem que retira o pênis de dentro de você antes de gozar. Há risco de engravidar mesmo com coito interrompido? Claro! Claro, gente, porque assim, quem te garante que o processo de ejaculação já não começou antes dele ter retirado o pênis de dentro de você? Muita gente engravida por coito interrompido. Não é um método, vamos dizer, nem que seja 50% eficaz. Seria um método que eu não usaria, é o coito interrompido. Porque a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, use dil, use camisinha, lembre de checar a camisinha para ver se ela não está furada e tudo mais, use anticoncepcional, mas o coito interrompido, eu, assim, usaria, não seria meu método de escolha. Usaria esse tipo, se eu estou tendo uma relação e não esperava por isso, estou no período fértil, só que saiba que você corre 50% de chance de engravidar, 50% de chance de não engravidar, ok? Se eu fui útil, se eu te ajudei, dá um joinha, se inscreve na nossa página, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!